O Céu é tão lindo e cheio de trevinha O Céu é tão lindo e cheio de trevinha Toque, toque, quem será? Toque, toque, quem será? O Céu é tão lindo e cheio de trevinha Toque, 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 quem será? Toque, 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 quem será? A voz do Pão Pastor está falando com amor Chamando as orelhinhas para a sala sair O Céu é tão lindo e cheio de trevinha